Bom, pessoal, acho que a gente pode fazer agora o último capítulo desse acontecimento aí com o Kemuel Ottoni, começando pelo depoimento que ele deu em relação ao que realmente houve minutos antes do combate acontecer aí do Contender Series. Vou passar esse depoimento pra vocês e depois a gente volta pra explicar e comentar algumas coisas também que aconteceram ali nos bastidores. Fala, time. Bom dia, bom dia. Time aí passando pra pronunciar, né? Os ocorridos aí que aconteceu e vou deixar aqui nos meus stories aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar, time. Ontem não acabei lutando por realmente... Uma crise, uma coisa de ansiedade, uma adrenalina. Como posso falar, um pouco de congelamento, né? Sim. E realmente em ver tudo aquilo. Uma coisa é você... Tá do outro lado da tela, outra coisa é você tá vivendo. Realmente, câmera, carro... Então, realmente é isso. Não tem desculpa. Isso que aconteceu. Bati o peso. A forma de recuperar o peso também teve uma guerra, né? Teve uma briga ali, né, Kelly? Teve uma briga ali. Passei um pouco mal na volta. Isso também não é desculpa. Mas consegui recuperar ali meus 8 quilos. Acho que foi 8 quilos. Não, 8 quilos. Mas com uma dor de estômago muito forte, né? Muito forte mesmo. Mas também não foi por causa disso que eu também não lutei, né? Juntou um pouco de tudo. Ansiedade de ver ali, pô, a câmera, de ver ali o cut-me, pô, fazendo a minha mão as pessoas que eu mais vi. E é isso, time. Deixando meu pronunciamento. Deixando aqui minha visão. Bom, continuando, o treinador dele, enfim, o cara que tava responsável ali ajudando o Kemuel naquele momento, o Bruno Morata, que é ex-atleta também, hoje tem até um bom cartel, 8 vitórias, 1 derrota. Ele que já tá com 43 anos. Ele criou a Morata Pro Fight. Então, acredito que ele seja responsável ali pelo menos uma parte aí da carreira do Kemuel. E ele revelou que basicamente quase largou na porrada com o Kemuel. E aí eu vi alguns comentários da galera dizendo que, pô, o cara tava mal da cabeça ali. Como é que o treinador vai querer bater no cara pro cara acordar, né? Então ficou um pouco... Ficou um pouco chato o jeito que a galera comprou essa ideia, né? Como que a mídia divulgou isso de que o cara quase bateu no atleta quando o cara tava mal da cabeça. Então, assim, eu não acredito que foi exatamente isso, né? Acho que o cara deve ter dito assim, meu, quase me deu vontade de dar no cara pra ver se o cara acordava. Tipo assim, mano, não, vamos perder essa oportunidade. Não acredito que eles iam largar na porrada lá porque o cara não queria subir no octógono. Mas também vi vários comentários de pessoas dizendo que... Até inscritos meus aqui do canal e tal, dizendo que isso já aconteceu com o cara várias e várias vezes. Que tinha um contrato, alguma coisa iria acontecer na PFL e também não deu. Então, assim, é bem reincidente esse caso do cara ter ali uma série de, digamos assim, sentimentos, crises, enfim. E não conseguir desempenhar o seu trabalho, né? Porque o cara é lutador, então é o trabalho do cara subir ali e fazer o que é pra ser feito. Pode perder, pode ganhar, mas enfim, tu vai ter que subir. E aí o treinador falou assim, ó, ele realmente colocou as luvas, tirou as luvas umas duas vezes e na última praticamente eu quase larguei na mão com o cara. Foi isso que ele disse. Então foram muitos meses de trabalho, muita dedicação e gastos financeiros. Isso é uma coisa muito importante também quando a gente para pra entender que a preparação de um atleta ou atleta estar sendo preparado é por um grupo, é por uma série de pessoas. Então, cara, eu consigo te dizer assim, ó, quando tu tá prestes a entrar no Contender Series do Dana White, né, UFC, aquela coisa toda, é a peneira do UFC, vai. Entrevista de emprego, segundo a galera que tá dizendo aí que eu até concordo, é entrevista pra entrar no UFC. Cara, tu tá envolvendo várias vidas, né, tu tá envolvendo realmente o dinheiro do treinador, do preparador físico, o atleta que é teu colega que chega mais cedo pra te ajudar a treinar ou sai mais tarde, tá lá entregando o tempo dele, o corpo dele pra tu bater no cara, o cara te bater por um bem maior. E o treinador também, ele acaba tirando no bolso dele quando o atleta talvez não tem muita grana, né, até porque ele nem entrou no UFC, tava lutando em eventos nacionais, então o evento nacional nem paga nada, tipo, o Jungle Fight paga mil, dois mil reais, se bobear, três, quatro pra cara que é dono do cinturão, entendeu? E isso acontece até em outros eventos, o WGP, que é o maior evento de kickboxing da América Latina também, que não é MMA, mas eu já tive colegas que lutaram lá, até disputaram o cinturão, o cara ganhava mil e quinhentos reais, sendo que a passagem era dois, pra sair de um lado do Brasil pro outro, eu tava pagando pra lutar. Então, possivelmente, até tu chegar no UFC e tudo mais, acaba acontecendo algo semelhante a isso, eu diria. Então, pô, foda. Agora, não sei se o nosso querido Kemuel aí, até parece ser um garoto legal e tal, mas não sei se ele vai ter uma outra oportunidade dentro do UFC, eu acho bem difícil, tomara que isso mude, mas como já disseram por aí, e eu concordo, antes vale o cara ficar de boa em relação à cabeça dele do que nesse certo momento. Mas assim, é uma situação delicada pra quem é lutador e ainda não chegou lá, e talvez o cara só saiba fazer isso da vida nesse presente momento. Então, forcemos aí pelo melhor, pela melhora dele mental, porque fisicamente o cara tá bem, né? Você já viu o depoimento que ele mesmo falou que tava tranquilo em relação a tudo. Mas é foda, né? Pô, tem o cara que ele brilha embaixo dos holofotes das luzes e da pressão, e tem o cara que sucumbe, né? E isso acontece em qualquer tipo de esporte, até não sendo em esporte, né? Qualquer momento da vida que gera uma pressão ali pra tu fazer alguma coisa acontecer, o cara pode dar pra trás, ou o cara pode se alimentar daquele sentimento ali de pressão, mas enfim. Melhor, espero que eu mude o autor, e acho que a gente finaliza esse capítulo por aqui, até que existam novas atualizações. Tamo junto, querido abraço, até daqui a pouco que teremos mais um vídeo. Tchau, tchau.